Are you gonna be? Say that you're gonna be Will you tell me you're gonna be? Os vermes são vermes, eu sou um gigante Aí, tô bem melhor que antes Will you tell me you're gonna be? Um cheiro de flor que desabrochou no jardim de amor E sem pudor, escrevo meus versos imaginando ela apete o sabor Do doce veneno, gosto do beijo, seu jeito perfeito Me conquistou, eu só peço pro tempo que siga sereno Me livre de todo o tormento e a dor É nela que eu penso, quando me deito por ela Enfrento, seja quem for No sonho eu me lembro, quando ela veio Ainda sem jeito, sorrindo falou Que guarda no peito um sentimento, um grande desejo Algo de valor, sincero e verdadeiro Em tocar, viu, inteiro deixado em segredo e ninguém roubou Ela gosta do sol, da praia e do mar Da noite, em sinuose, o luar De olhar pro horizonte e passar pela ponte Ali não tão longe, a beira-mar Seu jeito de se entregar, só me faz querer te amar Logo eu, quem diria, aconteceu de eu me apaixonar Quando a gente menos espera, o sentimento atropela Nos faz pensar demais, o pensamento vive nela Na flor da primavera Quando a gente menos espera, o sentimento atropela Nos faz pensar demais, o pensamento vive nela A flor da primavera Às vezes me sinto tão frágil, mas não transpareço o disfarço Às vezes me falta um pedaço, eu tô por um fio partido em cacos De repente ela senta do lado, me dá um beijo, um abraço Ela sobra do acaso, ela segue guiando meus passos E assim como a vida se mostra segura, é leal e valente, então cura Ela é a lua, é minha loucura Vamos a perfeita que alguém procura Talvez o infinito num lugar bonito Deus tenha escrito Uma história pra nós, não custa sonhar, eu cansei de castigo Hoje eu vivo tranquilo, pois tenho carinho, abrigo e um sorriso Da menina mais linda que é minha sina, o meu paraíso Feliz eu me sinto, completo e perdido Um bobo inibido, e já não evito sentir tudo aquilo que eu tô sentindo Ela diz que eu finjo que eu vivo mentindo e que sempre complico A verdade é o contrário, eu não sei o que faço sem ela, eu não vivo Coração desperta, acertaram a flecha no peito de pedra Com tudo me flerta, dizendo pra mim, teus caminhos se cruzam com o dela O passo se atrai, não subtrai, a inveja a gente supera Muita lei de palavras bonitas, ela me instiga, além da matéria Quando a gente menos espera, o sentimento atropela Nos faz pensar demais, o pensamento vive nela A flor da primavera Quando a gente menos espera, o sentimento atropela Nos faz pensar demais, o pensamento vive nela A flor da primavera O melhor presente que a vida podia me dar Foi te encontrar, eu que pensava que ela era feita De quem só deseja e não sabe amar De quem não se entrega e segue sem meta Já fiz muita merda, mas fui de mudar Descubri meu lugar Um pouco de mim ela leva Cada palavra sincera Pois quando a gente se entrega O passado não dá pra apagar Good vibe na atmosfera Onde eu vou sinto o cheiro dela no ar Só quero que saiba que aqui se retrata Um louco que nunca se abala Que as vezes tropeça diante de falhas Mas o cadizando se cala Invejado por tantos canalha Mó falado por algumas gata Do tipo piranha e safada Se faz difícil pra se reganhar Dessas eu cansei Onde eu dou valor a quem me dá valor E errou quem um dia falou Que malandro não gosta de amor Sente o cheiro da flor, nego Que malandro não gosta de amor 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 Que malandro não gosta de amor